E eu, nessa minha 14 anos que eu tô na noite em Curitiba, eu falo, pô, 14 anos e não aprendeu ainda. É verdade, 14 anos que eu tô na noite. E eu descobri o segredo do sucesso há uns tempos atrás e eu queria dividir com vocês, tá bom? Segredo do sucesso na música, 4 notas, apenas 4 notas. Não precisa de letra, não precisa de nada, tá bom? Não precisa de aula de violão, só aprender as 4 notas já basta. Pra quem tem um pouquinho de música, é Dó, Sombra, Lá, Menor e Fá, tá bom? Vocês vão saber por que esse segredo dá tão certo, tá certo? Conhece essa música? Essa música é familiar, não é? E essa música é atual. Mas há muito tempo atrás, os garotos de Liverpool também tiveram essa ideia genial de usar as 4 notas para fazer sucesso. Eles cantavam assim. E não foi só lá, na Jamaica também, com apenas 4 notas e muita maconha. Essa música foi um sucesso narrado, cantando assim. Vocês devem conhecer. E pra quem é na minha idade assistiu o bilhão? Pra quem assistiu o bilhão? Tinha um viadinho que toca a piano ali, então, assim. Tinha um viadinho que toca a piano ali, então, assim. Tinha um viadinho que toca a piano ali, então, assim, tá bom? Tinha um viadinho que toca a canção. Mas em português também, tem uns mineirinhas. A gente tá com a canção de Brasília, Brasília. Eles cantavam assim. Diz com os nais, eu não devinjo a você. Vem dominando assim E você vai viver Mostrar sozinho Mas se muito bem, eu gostou Pode até cuidar Mas que isso é amor Eu babei com a minha filha aí Legal, né? São gêneros a música Alguns já morreram, a maioria E o que sobrou pra gente agora? Sobrou-se uma coisa boa Tenho jeito da música aí Eu fico orgulhoso de ser brasileiro Escutar esse cara Nas rádios, em todo lugar, ganhando dinheiro E ele que tá sempre Se tem e só te tem Pra ganhar seu coração Você é mais saudável Pois é um sentimento Que eu não vou viver Para comer pra poder Se fosse só isso, tudo bem A gente até Não é só isso E se acontecer com você Se é de camarga e você não brigaram Tudo bem, não tem problema O problema é o lançamento Chanteló É, não sobram, né? Vai brigar com quem? Vai continuar passando essa porra Não tem quem E vocês não sabem como é Horrível Você entrar no seu carro Irmão, no caso Eu peguei uma carona Com a minha mãe Com a minha mãe Uma senhora De quase 60 anos de idade E ela não cantava Ela perrava essa Ela não cantava Ela não cantava Felicidade 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 Noce doce Essa vocês são Mas é isso aí, pessoal, quatro notas do sucesso, quem quiser, obrigado, obrigado, quem quiser fazer sucesso aí, tá, que é dica, tá bom? E tem agora um showzasse de humor, essa rapaziada que é muito fera, espero que vocês aproveitem bastante e depois do show eu volto pra fazer mais um somzinho, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouco. Obrigado.